Como sabem, estivemos reunidos com Rafael Marques, a nossa principal preocupação hoje é que todas as pessoas que acompanharam estes dias em que Luá Tiberão esteve entre a vida e a morte com a sua greve de fome, que não deixem de estar de olhos postos em Angola porque estes ativistas continuam presos, continuam sujeitos à tortura e o julgamento que está marcado é um julgamento que não dá condições, garantias nenhumas do mínimo de justiça porque em Angola não há separação de poderes. Luá Tiberão conseguiu que os olhos estivessem postos em Angola, que ninguém deixe esta luta para trás, que ninguém se esqueça, que haja respeito pela luta de Luá Tiberão para que estes ativistas possam ser libertados imediatamente. Como cidadão angolano vim agradecer ao Bloco de Esquerda por todo o trabalho que têm estado a fazer em prol dos direitos humanos, em prol sobretudo da liberdade de expressão em Angola e devo lembrar que mesmo em 1999, quando estive detido pela primeira vez, o Bloco de Esquerda levou uma moção ao Parlamento português pela liberdade de expressão em Angola e pela liberdade de imprensa. Então é também uma forma de reconhecer aqueles que em Portugal têm sido consequentes na luta pela liberdade em Angola. O que nós queremos em Angola é a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e o uso fruto dos direitos consagrados pela Constituição. Isso nós continuaremos a fazer porque estamos a notar com o caso dos 15 jovens que o Presidente quer prender pessoas por lerem livros, por discutirem ideias. Ao celebrarmos 40 anos de independência chegamos a este ponto. Ainda continuo a acreditar que o Presidente tenha o consenso de perceber que está a fundar o seu poder com o caso destes jovens e que ordene a sua libertação imediata porque o julgamento será uma farsa, será um julgamento político e a decisão final desta farsa política cabe ao Presidente da República e que o Presidente possa pôr termo a este... porque está a sofrer também com toda esta pressão internacional, embora não admita, mas está a sofrer bastante, porque a sua legitimidade interna depende muito da sua imagem externa e essa imagem está completamente de rastos hoje com este caso. O governo português é tímido demais e tarde demais. Não pode ser. Respeitar os direitos humanos, respeitar outro país, respeitar outro povo é também saber ser exigente com um regime como somos para com os nossos. Não aceitamos que algum jovem seja preso por estar a ler um livro. Não aceitamos que as pessoas possam ser tuturadas nas prisões. Não aceitamos que não existe um sistema de justiça com o mínimo de separação de poderes, com o mínimo de garantia. Respeitarmos Angola, respeitarmos o povo angolano é olharmos de igual para igual e exigirmos que lá, como aqui, exista a liberdade. Muito obrigada.